O que aconteceria com você se por acaso você tivesse que viver longos períodos na floresta? Você enlouqueceria? Teria ideias disparatadas ou grandiosas? Isso é uma das coisas que acontece com o misterioso Sr. Kurtz. Eu sou a Lívia Piccolo e você está no Livro Grê. O Coração das Trevas é um dos mais importantes livros de Joseph Conrad, O autor, de origem polonesa, viveu mais de 20 anos trabalhando na marinha, visitou os mais diferentes pontos do globo e fez das suas experiências a matéria-prima das suas histórias. Aquele barco dera-me a oportunidade de conhecer um pouco mais minhas próprias habilidades. Não gosto de trabalhar. Preferiria vagabundear e pensar em todas as coisas boas que podem ser feitas. Não gosto de trabalhar. Aqui nesse livro, somos conduzidos pela história através de Marlow, que se define como um homem do mar. Marlow está em um barco a vapor subindo o rio Congo, que segundo ele próprio se parece com uma cobra. Ele está indo atrás do Sr. Kurtz, um personagem misterioso e eloquente, que parece fasciná-lo e que está metido no meio da mata. Durante o trajeto, Marlow cruza com exploradores em busca de marfim, agentes do governo e muitos escravos, nas mais deploráveis situações. A partir do encontro entre Marlow e o Sr. Kurtz, Joseph Conrad faz uma reflexão muito forte sobre o colonialismo, a exploração e os frágeis ideais progressistas e missionários da Europa. Além disso, traz questionamentos sobre a moralidade e sobre a falsa oposição, homem civilizado versus homem selvagem. As descrições do silêncio e dos mistérios da vegetação exuberante criam uma atmosfera úmida e sinistra. Este livro, curto e cheio de ação, inspirou um dos filmes mais perturbadores que eu vi até hoje. Apocalipse Now foi dirigido por Francis Ford Coppola, o mesmo diretor da trilogia Poderoso Chefão. No filme, a ação foi transposta para a Guerra do Vietnã e o rio Congo foi transformado no rio Mekong. No filme, o Sr. Kurtz foi interpretado pelo famoso ator Marlon Brando. E eu garanto para vocês que é difícil esquecer esse personagem. Eu li a edição da LPM Pocket, mas existem outras disponíveis em português. E você? Já leu o livro, ouviu o filme? Escreve aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se você curtiu o vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e siga a gente no Facebook, no Snapchat, no Instagram. A gente está por toda parte. Um beijo e até mais!